Vem pra mim vocês são uns lixos moleque, vocês são uns lixos, vocês são uns lixos, é isso que você é ação merda, você é um lixo, você é um lixo, você é um lixo, vocês são tropas, se pedindo meus lixos É o Revo, Budo, Budo, safada, encostou no morro, encontrou a tropa dos moleque com a sombra que encheu a trafica, que mata a polícia e também que faz tapetite de tramones Sabe que o band aqui é pesado, a tropa tá em peso e não tem sete tela, tropa da Turquia, só moleque cria, não tem playboy que quem paga de favela Vocês tão ligado, vai sair furado, seus tramontina, seus seus filhos Ainda tropinha, Chicken Junior, toma, bonito moleque, ainda tropinha, vamo que vamo Meu Deus, amou um cara no rádio da corrida, chamado Jagatá, quando eu falei com meu filho Ah, cobrar esse cara aí Salve, Gustavo, tudo bom? Ui 645 645 Aoba E aí, Chiqui Aí, eu fiz um Então, passou pra sentir o perigo e o caos E ninguém agora vai me amedrontar Nossa Com a minha mente voa mil lugares Oi, meu senhor E eu, o que você chama? Já, já Nova favela da pedreira, tropa Nova favela da pedreira Tá fácil Fala tu aí, Jato, tá fácil? Tá, foi sim É 20 pontos E aí Olha o TikTok que você fez Ainda Olha as gurias, ousadas Manu e aí, 50 mil fotos Ih, já tem um monte de gente com essa cor aqui no carro já, mano O cara ali com o carrinho Salve, Paulo Salve, Paulo Oi, seu velho safado Não sou velho safado Manu, todo mundo me confunde É que você é igual a ele, pô É, eu tô ligado Metade da cidade tá com o carro dessa cor aqui já Manu, todo mundo me confunde Eu quero ver o endereço do Bequim, meu Tá doido Conseguiu entrar lá, Tito? Quero ver ele mandar o endereço dele Não, nem tentei Eu não mando, tá doido Nem tentei, depois eu vou tentar Achei que fosse um romelão? Não, mas vaza, né? É, não vaza não, manda pra mim que eu vou passar uma pegadinha depois Nossa, Tito, os caras estão ligando no Whatsapp sem parar, irmão Vazou? Não, pra morrer, os caras não podem Que melda Vazou? Que melda Vazou meu número Não, mas ninguém quer falar com o Tito Então, você abraça Caralho 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 O que você tem a dizer aí sobre o GG? Mas ele deu uma sugada no maluco E aí, Cebola? Vai pro meio da roda aí Ele não gostou não? Aí, Cebola, vai pro meio da roda aí Vai lá no meio da roda, Cebola E aí, meu querido? Ai, Cebola! Ai, Cebola! Vão resolver o PD no Rollers? Manda um mensagem lá agora Calma aí Vão resolver o PD no Rollers? Apostando no iFood Não, não, não Tem que apostar o PD Você vai perder o endereço aí, VBK Vão te invadir aí Vai sair uma invasão aí na casa do Henrique Conhecer aí, esse oi Apedrechar a berminada Salve, Felipe E aí, Carlão, salve, José Tem uns oito caras aqui Calma, Michelin, eu tô com branco Jaguadar, né? Tá atrás de você Jaguadar 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 Jaguadar, galera Aí eu vou Entregar pra alguém Ele vai te dar PD Ele vai te dar PD Vai pedir Aonde? O que é que? Dá quantas armas aí, ô, Sebinha? Oi? Dá quantas armas aí? Só a minha Só a que você me deu Pô, mas se o dinheiro estiver errado Você se fodeu, hein? Quer passar, quer passar? Não, não Também aqui Olha a visão, então Calma aí, Lu Prefiro dar rolê Isso que maravilha Mandando um e-mail lá, Sebinha Você quer? Galera Alguém manda um e-mail Já vou mandar o meu aí também, tá, Biro? O cara vai se ferrar, gente O cara chegou aqui O cara chegou aqui Eu pago cinco reais Irmão, tô numa dor de barriga, filho Tá foda Oh, cobra 100 reais Pro endereço do bequim Que a galera paga Ah, é uma pá de coxinguissada Aqui perto do topo de golfe É vocês? Não 100 reais eu passava 100 reais eu passava Muito coxinguissado Tá em reunião? Não, não é reunião Tá aqui conversando Ah, tá Reunião pra ver se você vai sair ou não, Arabeu Ah, entendi Coisa boa, coisa boa Me avisa antes só pra tentar fugir, né? Não ser morto, pelo menos A quebrada dos caras lá é quantos dias? Um dia ou dois dias? Vai pro buraco, Arabeu, também? Ah, filho Bora lá Eu acho que eles estão lá, tá? Eu acho que eles estão lá Eu acho que eles estão lá Eu falaram que eu vou morrer, filho Eu passo lá na praça A favela nova A favela nova deles é lá na garagem atrás da praça Tava tudo lá Meu Deus 200 reais, pega, perigo O quê? Caralho, BK, tu tá extortindo, moleque Passa nem de cima Passa nem de cima Vai virar uma bola, vai virar uma bola Não, porra Nossa, o perigo pra mim sem querer, Zé Não, não é doido Tropinha, bora lá Deixa as cinco reações e bora compartilhar Eu já vi um monte, viu, hoje Eu também vi, pô Parece que eles estavam fazendo banco aí Não sei quem falou Ainda, curtiu o reloginho novo Tem um lance Ei, oi, GG Fiquei sabendo que o banco foi no soco Vixe Eles fizeram banco no soco? Ah, eu tava passando lá na praça E eles falaram que trocaram a maior pancadaria lá na banca Tu vai lá, tu vai lá E aí, Lucas, obrigado pelas 15 estrelas, meu lindo Um dia aparece jogos Ah, é Fala aí, galera Opa, fala Vini, tudo bom? Olá, galera Fala aí, C4 Fala aí, beleza Você com a demora no meio do mato, pelo jeito Não, mora bem no... Não tem ninguém que mora Se eu falar, mano, nossa, é louco, dá um B-off É um pé de castigo uns 10 dias, né? Castigo não, ela dá umas batidas na parede E do nada cai tudo E do nada cai tudo Vai jogar o gato Dá umas três batidas na parede pra mandar ficar mais quieto, senão vai chamar a polícia É sério? Uhum É grudado, né? Grudado, lógico É que aqui é triplex, eu moro na cobertura Prix, Prix, eu zoei É, galera Tá parecendo um Biro mais rico que o Biro, porra Tá bom Então... Já viu o Biro dando pelado na casa dele? Não Ih, que papo isso aí Ih, que papo isso aí Ih, que papo isso aí Já viu o C4? De cuequinha, de cuequinha Tu já viu o C4? Eu não vi não Mô, pô Tá estranho, papo Tá estranho Eu tenho uma foto do bucho do gorro Não, o Fred ele é um rico que é meio que ao contrário Porque a mulher lava a roupa lá E manda ele estender e ele vai Não, pô, pô, é Fred, por que tu tem empregado então? Isso, cara O Fred é dono do estádio O dono do iFood Você já viu, mano, você já viu a casa do prédio, parça? Alguém tem piscina maior que minha casa, já começo por aí O C4 é um empresário É Tem sete quartos Dez banheiros Nossa, caralho Cinco cozinhas É desse jeito Caralho, cinco cozinhas é foda Ah, então Então É que você vai entender o anel 5K Bora lá fazer os corre Tem uma C4 aqui Também tem O que é o ML? O ML não está Oi, você está por onde? Tô caçinha assim com uma C4, sendo mais fácil Mas você quer saber de foto também, né? Amor, você está influente, né? Vou oferecer 300 contas aqui no endereço do Bequim Oi? Você está influente? Não entendi o que você falou Amor, você está dizendo que eu sou digital influencer Ah, dá pra ver Então tá A hora que você terminar e avisa Onde é que é? É, mas porque a gente está tudo pelado Não, então eu não quero ir não Minha mãe está aí? É melhor, né? Hum Então eu não quero ir não Tá bom Tá, a hora que você acabar a minha vida Tá bom Beijo, tchau Caraca, mano A Emely foi dormir cedão Meu Deus Ai, caralho Negócios, né? Ai, ai Fumaça 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 Tá muito estranho Fumaça Por quê? Fiz nada? Ixi, não é francês não, hein? Fumaça 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 Eu não tenho a cor de falar Não, velho Ontem Ontem eu só vi o tiquinho Cai no lugar Ui Parecia um tiquinho Um pombo Parecia um pombo Ui Caralho 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 É smoo Que com dois o Ponto é r Isso Caralho Caralho Você nem me segue, Jason Você... Meu Deus Figo sim Figo sim Figo sim Ai, ai Não adianta estar muito movimentado Hoje eu vou dar uma volta Mandei certo Oi, Alverdinho Fala tu, Tadinho Mas calma Quanto está o quê? Aqueles produtinhos e corra Estou gaguejando Na situação Produtinhos e corra Muito do entronzado, hein? Meu Deus Tá muito do entronzado É porque o moleque Ele está acostumado A chegar os caras Ajoelhando no pé dele Pô Ai, eu não sei Eu estou pra frente Não, mas esse era o mesmo Quando ele caiu a unidade A gente só vai vender Se eu for comprar de joelho Agora Se não comprar de joelho Não é pra vender, pai Pronto Se não ajoelhar A gente não vende Ainda Cara, mó folgadão Ainda Mó folgadão O que é isso? Ajo de chuba Ajo de chuba Salve, Eric Tudo bom? Ai, anda Ai, cacos Ajo de chuba Ajo de chuba Mas eu vou aproveitar Pra pegar o negócio Pra ele Nossa Leve, leve Eu acho que está aqui Eu acho que está aqui Não, não está aqui Não, não está aqui Na outra Eu vou ficar dentro aqui Não, não está aqui Não, não está aqui Não, não está aqui Boa noite Miguel, tudo bom? Salve Davidson! Tô lendo bem! Eu vou dar a 12 pra ele agora. Espera aí ele atender o cara ali, eu vou dar a 12 pra ele. Será que vai o chico? É o chico. Aham! A gente viu um bate aí. Não, então. Eu vou ver então porque eu quero comprar um móvel aí pra levantar a moeda. Tá ligado não? Alguém quer comprar minéria? Mas primeiro... A passagem tá cara pra colocar... Tão ligado não? Pera aí, tá ligado? A cara a passagem. Eu quero um, tá? Aqui na frente, dá com o nome. Entra aí, mano, pô. Valeu, amor. Mais um. Esquisito. Tá vendo nessa tua roupinha, hein? Tá vendo um idiota, tá? É, tu tá lindão, né? Com um capô de música na parte. Boa noite, tudo. Tá faltando... Tá faltando alguma coisa aí, né? O cara tá liso. Alguém sabe se é pedrilha, tá pra fazer não? Só o ovo, mano. Fechou, já. Alguém sabe se é pedrilha, tá pra fazer não? Fechou? Alguém sabe se é pedrilha, tá pra fazer não? É o Todd. É o Becada 25. Não, não sei o que ele tinha pegado a cama. Tinha um papel. É o Becada 25. Me desenrola então, mano. Você com a C400. Mas eu não tenho, não. Tem que ver quem tem aqui, hein? Deixa eu ver aí, é só com o xixi. O Mac, o Mac. O Mac dá, o Mac. O Mac, pelo chefe, tu vai pagar um lanche pra ele, hein? Não, o Mac vai fechar também, Zé, hein? Ah, f***. É todo do estranho, hein? Papo reto, vejinha de apito. Tá, eu vou falar com o xixi que nós vai ali na nossa nova KKL e aí eu te dou um salve. Demorou? Manda um oi no WhatsApp. Até dois mil, até dois mil e cinquenta eu espero. Manda aí, tem um salveio na escola. Calma aí. Nesse quick. Aí mandei aí, pô, esmilinguito. 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 É isso, velho. Fala pra comunidade, velho. Dá mais de casa, Luciano. Bora, bora aí, não. Tô 10. Ó, senhor no calção. Xixi, tu puxou o paqueque? Ó, senhor no calção. Oi. Tinha um negócio aqui, ó. Pera aí. Ele tá aqui comigo, ó. Tô me dando fogo. Pera aí que eu escondi aqui pra tu. Pera aí, deixa eu pegar aqui no carro do Gotti Arab aqui, pera aí. Eu tinha comprado no dia pra dar de presente, só que tu não tava aí. Deixa eu ver o que que tem nessa caixa aqui. Nem... Caraca, essa é mais do que a do M? Não, olha aí pra tu ver. Essa aí é mais sanguinária. Ó. É, essa aqui é... Essa é de bandido. É. Não, mas essa daí é de bandido, essa aí. É cano cerrado. Deixa eu testar, bicho. Deixa eu testar. Ah, acho que não, né? Não chega lá. Meu Deus. Ah, essa aqui é... Ela é curto alcance, né? Pode ter. É, só que também... Só que também, né? Ela pega um em cinco. Essa aqui é sanguinária. Tá. Vai esse brinquedo aí. Ouviu, guys? Brinquedo aí, ignorando. Ai, meu Deus. Você tá onde? Preciso falar pra você, mano. Essa aí... Pega um em cinco, não é só. Se pegar na unha... Caraca. Se pegar na unha... Se pegar na unha, ela fica... Ela tá com alcance, viu? Ó. Eu vou chegar longe. Eu vou chegar longe pra ver se pega. Nossa. Se não, essa aqui me dá um abraço, fi. Essa aqui não é muito alcance não, ô... Ô... Biro. Eu? Ah, tá bom. Tinha até com medo de aceitar, mas tá bom. Beijinho. Não sou a semana, não. Vamos ali na Keké. Relaxa. Vamos geral lá na Keké lá, rapaziada. Ver como tá a função lá. Vou pegar um tratamento e vou... Aqui tem... Aqui tem... Ah, você quer pôr aqui? Não. Meu Deus! Bora, Manu Cloud! Bora, Tia da Rosa! Vou marcar agora, já. Tá marcado. Tia da Rosa! Olha a coral! Meu Deus! Não sei se eu sou todo igual! Estamos subindo lá agora. Não sei se eu sou todo igual! Encontramos vocês ali aqui. Tem duas vagas... Um Maroc aqui, ó. Tem uma vaga aqui no meu R8 também. Eu tô aqui no HP. O que vocês vão fazer aí? A gente tem uma vaga como novo... É... Eita, que agora vai empinando! Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tô aqui. Ô, Bikin. No carro? Vou ter que fazer um film. Qualquer coisa você passa um pano, hein. Ô, Tickin, o que você acha do Kleber? Quem que é... Ah, o Klebs? Fala que era bom, Tickin. Pelo amor de Deus. Ah, ele é um cara gente boa, assim. Gosto dele 500%. Brincadeira, ele é um cara gente firme. É, ele é. É o que, sim, o Kleber? É, sim. Senhor do calção, ele. Mas é gente boa. Quer que a gente vá pra nossa comunidade? Primeiro, Adeliz. É, vamos pra nossa... Que que é? Ainda! Não! Não! Não, não. Ah, já vai ter cúpula atrás da nossa 12, já. Certeu. Eu não sei. Tá, eu não sei. Eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Meu Deus. Estão esperando vocês aqui na frente. Aqui só tem um médico atendendo, tá ligado? Não é. Tá bom, só com amor? Não é. Esse moleque ali eu nem sei mano, não sei como é que ele faz live. Que horror. A Rafa chamou o Fred Lima. Tu não vai vir não, poxa frio. A Rafa faz dois armas ou não? Não. Não, o Rafa é a cartilidade. O que é a cartilidade? O pai é a cartilidade. A voz de abertura é a mina ou não? A voz de abertura. Janou no bequinho, qual foi? A namorada deles tem que tá todo mundo namorando. Menonselmo. Também né. Aqui nem sai né a voz de abertura. E aí mano, entra aqui dentro e não tá mostrando. A namorada dele é a mão dele. Tem duas vagas na mão. Tá chato, hein, Biru? Vai, Tio Smoke. Vem, vem. Uma vaguinha pra tu aqui. Prometo que eu não vou cair em cima de ti, não. Bora, Xixê. Chegando, passando forte aqui agora. Quero ser meu filho? Quero ser meu filho? Estão por onde? Comunidade. Quer pegar um carro? Pegar um carro aí e vamos subir lá pra... Quem que tá precisando de vada? Vou pegar uma moto e vou girar pra lá então. A Pri vai se caindo. Achei que eu ia jogar longe. Achei que eu ia jogar longe. Nossa. Não. 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 O mundo é dando santé para saber quem vai vai estar a educated攻etivo. Legenda Adriana Zanotto